Nós estamos fechando ainda alguns números em função de ter rostido em janeiro e fevereiro, janeiro mais, mas também em fevereiro, né? Um crescimento da receita acima da expectativa e daquilo que havíamos colocado no orçamento do Brasil, nós provavelmente ainda não iremos precisar da consulta do Tribunal de Contas. O bloqueio será menor do que aquela discussão se teria que ser até 28 bilhões ou se teríamos que fazer, se houvesse necessidade, um contingenciamento de quase 50 bilhões de reais. Nós estamos muito longe desses números. Então, para um primeiro relatório, em função do incremento da receita, nós, a princípio, até que se prove o contrário, não precisaremos dessa consulta. Nós estamos muito otimistas de que o bloqueio, no caso, não é bloqueio, o contingenciamento será bem menor do que nós esperamos.